No segundo dia da participação do CFP na 45ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Psicologia, SBP, o tema da mesa de debate foi Comunidade e Posicionamento Voluntário Autêntico. Uma discussão da psicologia comunitária na obra de Edith Stein e atuação profissional no Sistema Único de Assistência Social, SUAS. A mesa Comunidade Posicionamento Autêntico Voluntário pretendeu trazer uma discussão da psicologia comunitária, os autores e a construção teórica e as possibilidades metodológicas desse campo e a discussão da autenticidade, da adesão voluntária e autenticidade na teoria fenomenológica. E aí a Edith Stein foi apresentada como uma teórica que nos permite pensar, a partir da empatia, os elementos de adesão à comunidade. Essas duas abordagens teóricas, tanto a psicologia comunitária como a fenomenologia, elas foram abordadas considerando a atuação do profissional de psicologia no SUAS, no Sistema Único de Assistência Social. Neste sistema, a gente tem grandes desafios para atuação profissional na comunidade. Desafios postos principalmente na proteção social básica, no CRAS, no PAIF e nos serviços de convivência e fortalecimento de vínculo. E a intenção dessa mesa foi provocar uma reflexão sobre esse desafio da atuação profissional na comunidade, a partir dessas duas abordagens que apresentaram elementos de reflexão. Em síntese, o que a gente identifica é que a gente tem uma categoria complexa de ser pensada metodologicamente, que é pensar a comunidade com todos os elementos que interagem, da relação desse sujeito, dos processos de subjetivação que ocorrem nessa comunidade. E esses elementos, eles ganham uma complexidade de interação, mas que a gente identifica que a psicologia já aporta conhecimentos, algumas reflexões e construções teóricas significativas que podem ser utilizadas como referências para a atuação do psicólogo nas ruas. Então, a mesa, eu acho que ela cumpriu o seu papel, foi importante para poder apresentar esses elementos, provocar os psicólogos a pensar sobre a atuação profissional nas ruas. E a gente pretende com isso ir construindo aos poucos as possibilidades da gente lidar com esse desafio. Legenda Adriana Zanotto